Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo, iremos contar a história de Nossa Senhora do Monte Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo, como ficou bem mais conhecida. A origem desse título dado à Mãe de Jesus, está intimamente relacionado ao Monte Carmelo. Lembra deste lugar? É aquele mesmo local onde no Antigo Testamento, o profeta Elias sendo usado por Deus, fez chover fogo do céu, desmascarando o falso Deus Baal. Mas enfim, voltando ao assunto de Nossa Senhora do Carmo, tudo começou por volta do século 12. Mais precisamente quando um grupo de seguidores de Cristo, que vinham de Jerusalém, desejando se estabelecerem no Monte Carmelo. Ali, eles iniciam a Ordem dos Carmelitas. E devido o grande amor e devoção que eles sentiam pela Mãe de Cristo, eles fazem uma capela no local dedicado a ela. E assim eles fizeram. Depois de um tempo, por causa do nome do local onde a capela foi construída, a Santíssima Virgem foi ficando conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Tudo ia relativamente bem. A Ordem dos Carmelitas já estava se estabelecendo pelo local. Depois de um tempo, já existiam cerca de 15 grupos espalhados por todo o Oriente Médio. Mas mantendo sempre como referência, o estilo de vida daquele primeiro grupo do Monte Carmelo. No entanto, com a posse de um novo imperador, que faz um acordo com os muçulmanos, permitindo que eles persigam os cristãos. As coisas começam a se complicarem para o lado dos carmelitas. As perseguições eram intensas. Muitos dos carmelitas foram assassinados. E os que sobreviveram, se obrigaram a fugir. Eles fogem para a Europa. Porém chegando a Europa, eles encontram um outro grande desafio. Agora já não era mais a perseguição dos muçulmanos. E sim a própria igreja, que já não aceitava a fundação de outras ordens religiosas. A situação dos carmelitas não era nada boa. Recém chegada àquele lugar, a ordem enfrentava um período crítico. Os frades carmelitas eram hostilizados e até muitas vezes, ridicularizado por sua maneira de se vestir. Foi então que Simão Storck, o líder da ordem dos carmelitas na época, um homem de muita fé, e um grande devoto da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, já não suportando mais tantas perseguições, resolve entregar o destino dos carmelitas, nas mãos da mãe de Jesus. Jesus, afinal, eles tinham criado a ordem dedicado a ela. E no dia 16 de julho de 1251, enquanto Simão Storck rezava pedindo a intercessão de Nossa Senhora na causa dos carmelitas, ele é agraciado pela visita dela. A mãe de Jesus rodeada por anjos, lhe aparece trazendo um escapulário, que o entrega nas mãos, e diz, meu amado filho, receba este escapulário para tua ordem, ele é o símbolo da minha confraria, selo do privilégio que obtive para ti, e todos os carmelitas, o que com ele morrer, não padecerá no fogo eterno, ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, e a aliança de paz eterna. Depois da aparição da Virgem Maria, a ordem dos carmelitas começou a florescer, aos poucos foi se espalhando para vários lugares do mundo. E hoje é uma das maiores ordens da Igreja Católica, e deste fértil jardim de Deus que é a ordem dos carmelitas, sendo regada pelos cuidados da Virgem Santíssima. O mundo viu nascer e florescer muitos santos, dentre eles podemos citar, São Simão Storck, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa da Ávila, e muitos outros. O dia dedicado a Nossa Senhora do Carmo, é 16 de julho, mesma data em que São Simão Storck teve a visão, e recebeu o escapulário. O nome Carmo, ou Carmelo significam praticamente a mesma coisa, significam jardim fértil, pomar bem cultivado ou vinha de Deus. O escapulário. Quando falamos ou pensamos no escapulário, geralmente a primeira imagem que vem em nossa mente, são daquelas medalhinhas de metal, que também não deixa de ser uma versão miniaturizada do mesmo. No entanto, o escapulário original é feito de tercido, é uma espécie de avental. Durante a Idade Média, era bem comum os monges usarem durante os trabalhos como uma proteção para não sujar a túnica. Mas depois da aparição de Nossa Senhora São Simão Storck, o escapulário passou a fazer parte do hábito dos carmelitas, agora não sendo só mais uma proteção contra a sujeira, e sim um sinal visível de amor e devoção mariana. Tanto de proteção física, quanto espiritual, foi a partir de 16 de dezembro de 1910, para que todo cristão desde que batizado, pudesse usar, e se beneficiar das promessas mariana, que o Papa Pio X concedeu que o escapulário de tecido, depois de imposto uma vez, pudesse ser substituído pelo de metal. Desde que de um lado tenha a imagem do sagrado coração de Jesus, e do outro a de Nossa Senhora seja do carmo, de Fátima, Aparecida, ou qualquer outro título. No entanto, é importante frisar que a imposição do primeiro escapulário, deverá sempre ser com um escapulário de tecido em sua forma tradicional, que é feito de dois pedaços de tecido na cor marrom, unidos por uma fitinha, simbolizando uma veste que se usa ao pescoço, já que o escapulário originalmente é uma veste. Ou seja, para fazer a imposição do escapulário da forma correta, o fiel leva até um sacerdote ou pessoa autorizada, um escapulário feito de tecido, o sacerdote irá colocar no pescoço do fiel e fazer a bênção. A partir daí, o fiel já passa a fazer parte da família carmelita, se beneficiando das promessas de Nossa Senhora do Carmo, feitas a São Simão Stork. Ah, e lembrando que a imposição vale para a vida toda, não sendo necessária novamente quando for substituir o escapulário. Ao longo dos anos na intercessão de Nossa Senhora do Carmo, muitas graças têm sido derramadas, principalmente sobre aqueles que carregam o escapulário com devoção. São muitos os relatos em várias partes do planeta de milagres envolvendo o escapulário. Pessoas salvas da morte, casas livres de incêndio, cura de enfermidades, bala que parou e ficou alojada no escapulário e muitos outros. No entanto, o escapulário não deve ser usado meramente como um amuleto da sorte. Ele é um sinal visível da intercessão da mãe de Jesus, uma prova de amor e fé mariana, e uma aliança de salvação. Só nunca devemos esquecer de que toda aliança requer colaboração e comprometimento de ambas as partes. O escapulário não livra o portador de suas obrigações cristã. Muito pelo contrário. A Santíssima Virgem nos deixou o escapulário como uma prova de amor, mas também para reforçar e nos relembrar de nossas obrigações cristãs. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. No próximo vídeo postaremos a oração de Nossa Senhora do Carmo.